Black Friday é hoje. Veja dicas para aproveitar a data sem cair em furadas. Inflação e desemprego esfriam a data, mas tem promoções para quem quiser aproveitar. Assista agora em Últimas Notícias A Black Friday, tradicional data de descontos do varejo, deve movimentar as lojas e principalmente os sites de comércio, nesta sexta-feira, 26. A euforia com as promoções, no entanto, não deve dar as caras. Com o desemprego em alta e a inflação idem, a previsão é de gastos menores do que no passado. Segundo pesquisa da CNDL e do SPC, 57% dos consumidores pretendem fazer alguma compra, contra 64,4% do ano passado. A inflação também deve ser empecilho para as promoções. Uma pesquisa da CNC mostrou que a data deve movimentar 3,93 bilhões de reais, descontada a inflação, uma queda de 6,5% em relação ao ano passado. Tudo sobre BLA-CK Friday. Se você está entre os que pretendem ir às compras virtuais, atenção para as dicas que o G1 preparou e evite cair em furadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.